Todo pai e mãe, ou responsável por uma criança, sonha dar um futuro feliz, com segurança e cercá-la de cuidados e muito amor. Mas essa criança vai crescer. Ela vai planejar os sonhos e metas e tudo isso vai demandar recursos financeiros que serão decisivos para custear os planos desse futuro jovem e adulto. Mas e se esse dinheiro já estivesse sendo guardado desde quando esse bebê veio ao mundo? Certamente esse planejamento financeiro a longo prazo seria menos turbulento ou com escassez de recursos. Eu tenho observado que quanto mais o tempo vem passando, mais essa conscientização aumenta do investimento para o filho. Não somente pensando no filho, mas pensando que o pai lá na frente vai ter que pagar uma faculdade, o pai lá na frente vai ter que pagar um curso de inglês, o pai lá na frente vai querer fazer aquela viagem, família com o filho. Então ele já começa a pensar desde o momento, desde o nascimento a fazer esse planejamento a longo prazo. E tem outros pais que querem deixar também uma renda para os filhos, então existem esses pais e cada vez aumenta mais essa procura. Mas esse preparo por parte dos pais deve ser feito observando alguns fatores importantes. O objetivo é a segurança para os filhos, mas primeiro para a família. É importante que esse pai tenha consciência que ele precisa primeiro formar a reserva de emergência dele, que é um valor que a gente precisa guardar para possíveis imprevistos que venham a acontecer. Antes de continuar, vamos entender como fazer essa reserva de emergência. Vamos supor que esse pai de família receba R$ 1.800 por mês e a despesa geral da casa seja de R$ 1.200. Isso inclui contas de água, luz, internet e alimentação. O alvo da reserva de emergência dessa família para seis meses será de R$ 7.200 e de R$ 14.000 para um ano. Lembrando que essa reserva pode ser concluída de acordo com o prazo que esse provedor determinar. Você pode ir juntando aos poucos como puder. É ela que vai salvar a família caso haja algum imprevisto na rotina. E aí sim ele pode dar outros passos maiores. E eu sempre digo o seguinte, ele tem que pensar em se pagar primeiro, né? Só para entender o conceito. Se ele deixar para investir o que sobra do salário dele todos os meses, né? Depois que ele der o dízimo, depois que ele ofertar, depois que ele pagar as contas, dificilmente vai sobrar alguma coisa. Então ele precisa ter uma ordem de prioridade para esses pagamentos. E aí o dinheiro que ele vai investir todos os meses para o filho também precisa estar nesses objetivos. Dados recentes de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio em junho deste ano apontaram que mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Um dos fatores é a falta de educação financeira, já que esses adultos de hoje não receberam esse tipo de educação no passado. Daí a importância de começar esse ensino ainda na infância. Mas essa nova geração de pais querem mudar esse quadro. E Ricardo é uma dessas pessoas. Ricardo, em que momento vocês decidiram guardar recursos para o futuro dos filhos? E como tem acontecido esses diálogos de educação financeira com essas crianças? Na verdade, quando decidimos ter um filho, constituir uma família, a gente, eu e minha esposa, a gente já começou com algumas preocupações que todos os pais têm naturalmente. Então, quando a minha primeira filha nasceu, a primeira decisão foi criar um plano de previdência privada para que ela pudesse, no futuro, ter um pouco mais de tranquilidade. Depois de um tempo, obviamente, as crianças começam a crescer, tivemos outros filhos. E aí a gente percebeu a necessidade de introduzir outras ferramentas para o desenvolvimento do que a gente chama de inteligência financeira, da educação financeira completa e do saber dos recursos. Então, no momento que a criança começa a pedir, eu quero isso, eu quero comprar ou quero um novo brinquedo, a gente começa a interrogar se ela quer ou se ela realmente necessita disso, se é uma necessidade ou não. Começamos, então, a falar sobre orçamento familiar, a falar sobre decisões financeiras, compartilhar a vida financeira da família. E isso gerou algumas decisões que, ao longo dos anos e com o passar do tempo, eles acompanharam. Ricardo e a esposa buscaram dar aos filhos a educação financeira que não receberam. Com o passar do tempo, os pequenos aprenderam a fazer seus próprios investimentos. E hoje eles já têm um portfólio mais amplo do que seria de investimentos. Eles já fazem, tem uma parte que podem investir na poupança, que é o investimento mais tradicional, com menor risco. Eles também já fazem compras de algumas moedas estrangeiras, como principalmente o dólar, porque sabem que pode valorizar no futuro também. E também começaram com investimentos em bolsa de valores e em criptomoedas, que são investimentos de maior risco, mas também que nós acreditamos que seja importante para o processo de desenvolvimento dessa inteligência financeira. E falando em investimentos, quais seriam os mais indicados neste cenário atual que vivemos? O investimento que eu gosto muito, que assim que minha filha nascer, eu já vou começar a fazer para ela, eu já faço para mim, mas eu vou começar a fazer para ela, são as ações. Você pode abrir uma conta em uma corretora, primeiro abre a conta do responsável, né? E aí você abre a conta do menor de idade na corretora e aí a conta dele vai ficar vinculada à sua e você vai poder fazer determinados investimentos. As ações é a menor fração do capital social de uma empresa. Então quando você compra uma ação lá no home broker, na bolsa de valores, você se torna um acionista daquela empresa. E pensando que boas empresas elas crescem ao longo dos anos e boas empresas também distribuem dividendos, o seu filho pode sim receber dividendos ao longo dos anos e essas empresas elas podem se valorizar e muito. Pensando aí em uma carteira para longo prazo, porque renda variável é longo prazo, ações é longo prazo, o que é longo prazo? Acima de 5 anos. Você pode sim colocar boas empresas na carteira do seu filho, não somente na carteira do filho, mas na carteira do pai, só que com estratégias distintas, né? Após incluir a educação financeira na vida dos filhos, Ricardo percebeu grandes mudanças positivas. Um caminho sem volta e cheio de benefícios para toda a família. A primeira é não o consumo, então eles diminuíram o consumo, não pediam mais brinquedos. E jogos e comida todo o tempo, então eles já sabiam que tinha um momento certo, quando iam comprar, por que iam comprar. Segundo, eles aprenderam o valor do trabalho, porque eles começaram a ter atividades que eram remuneradas e que nós remunerávamos essa atividade para que eles tivessem uma relação com o trabalho. Então, aprenderam que com esforço eles podem conquistar e compraram algumas coisas assim, dedicadas ao esforço deles próprio. E a terceira e a mais importante é a importância do poupar. Então, eles sempre que iam receber um seu aniversário, um final de ano, que comumente recebem presentes da família, ao invés de receber um brinquedo, eles pediam dinheiro e esse dinheiro eles faziam a poupança, o investimento deles, para uma coisa maior que eles estavam planejando no futuro. Então, essas três coisas eu acredito que são as mais importantes do ponto de vista da educação financeira. Depois de ver um case real de educação financeira e investimentos para os filhos, resta-nos saber em que momento esses pais devem entregar os investimentos para os filhos, que já estarão adultos e capazes de administrar esse recurso tão importante. Se você educou o seu filho ao longo dos anos, com certeza quando ele receber esse dinheiro, ele vai saber muito bem o que fazer com ele, ele não vai chegar e gastar tudo de uma única vez. O equilíbrio financeiro, ele deveria ser um pressuposto básico de todas as famílias. Então, independente da classe social, a gente tem que ter o equilíbrio financeiro. Obviamente, o Brasil é um país desigual, tem muita desigualdade econômica, mas a gente tem que, dentro dos nossos recursos, daquilo que a gente acaba recebendo, saber administrar bem. E uma família que tem menos condições, sabe administrar muitas vezes melhor do que uma família que tem muito mais condições financeiras. Mas a pauta da educação financeira, ela deve permear o diálogo familiar. Obrigado.